Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago pra vocês a resenha de um contratipo que foi muito pedido quando chegou, que é o Ni, aqui olha, que faz às vezes, né, do Ni Shane, né, e gente, foi pedido demais, e eu falei, gente, eu vou falar quando eu fizer bastante teste, depois que eu fizer bastante teste, porque ele engana, e realmente ele engana, testei bastante, tá aqui, e já vou passar, já vou passar, passando nas pernas, porque elas merecem, já vou borrifar aqui, ó, assim, muito bem. O que que a gente sente, gente? Na saída, a gente vai sentindo uma pimenta bem, é um perfume assim, com uma saída tão ardidinha, que dá aquela vontade, pra quem é muito sensível à pimenta, a especiarias, dá até aquele ardidinho de vontade de espirrar. É uma pimenta rosa, com especiarias aí, que a gente sente, sabe, daquele... Mas logo passa, porque vem aí uma nota cítrica, que traz uma suavidade, o cítrico trazendo frescor, pra esse... esse... esse ardidinho. Mas não é um ardidinho quente, não é uma pimenta quente, é uma saída bem fresca, bem fresca mesmo, bem gostosa da gente sentir, é bem cheirosa. Aí vem esse cheirinho fresco, gostoso, e fica essa pimenta, essas especiarias, e esse cítrico, é todo banhado aí, né, todas essas coisas assim, bem especiadas, banhadas nesse cítrico, e vem uma baunilha bem gostosinha, o cítrico aqui adoçado com uma baunilha bem cremosa, gostoso, nossa, muito bom. E aí vai ficando assim, gente, e a gente, olha, eu tô fazendo assim, estou sentindo, tá gostoso, e ele vai ficar assim por um bom tempo, uns bons minutos. Vai ficar desse jeito, ah, vou sair ali, sabe, andar daqui na padaria, vou sentir, creda, esse perfume só tem esse cheiro, não muda nada. Depois de uns bons dez minutos, comigo aconteceu assim todas as vezes que eu testei, em vários momentos do dia, em várias temperaturas, fez frio, fez calor, então, aconteceu desse jeito que eu tô contando pra vocês, tá? Depois de uns dez minutinhos, dez minutinhos assim, que ele ficou nesse linearismo, começou a aparecer uma coisa mais encorpada, que foi a parte floral. Vem uma rosa, que amacia, traz um aveludado pra esse perfume, notas verdes, essa... Ai, talvez um musgo, alguma coisa assim, mas uma nota, uma notas verdes, que trazem até um certo amargorzinho pra essa coisa que tava um pouquinho doce, mas não é exageradamente doce, mas é um perfume com uma baunilha muito cremosa. E eles vão começando a conversar, as notas conversam sim, não fica uma coisa exageradamente doce, não fica exageradamente cítrica, não fica exageradamente rosa pesada, não é assim. Tudo ali tá, eles estão chegando, ficando homogêneo. E vai ficar assim por outro tempo, minutos, longos minutos, sabe? Vai ficando desse jeito. Gente, aqui é a parte que ele fica mais linear, por mais tempo. Ele vai ficar assim por um, nossa, meia hora, 40 minutos, até mais, dependendo se você tá e não corre, ou sabe? Ele vai ficar. Eu, como fiquei em casa, não tive toda essa movimentação, né? Mas ele fica assim um bom tempo. Desse jeito aí você fala, Nossa, mas será que é só isso que esse perfume vai ficar? Não. Depois de, ah, vamos pôr aí 40 minutos, uma hora, vai depender aí também do seu ritmo. Vão aparecer as madeiras. Elas já apareceram, gente. Eu só tô falando aqui com mais destaque. Porque desde o começo a gente vai ter madeiras, elas vão dar. Só que com mais destaque, tá bom? Todas as pirâmides são assim, tá? É que elas já estão misturadas. Não tem nada assim, né? Separadinho com régua, como a gente vê nos desenhos das pirâmides. Mas em destaque. Aí as madeiras aparecem e elas trazem mais cremosidade. A baunilha vem mais quente, mais cremosa. Um toquezinho de doce a mais. O cítrico, que ficou desde o começo, ele tá aqui ainda com cardamomo, que chegou bem gostoso. E tá tudo muito cremoso, aveludado. O verde, que tava naquela parte lá, que ficou um pouquinho mais acentuado, deu uma diminuída. E agora nós temos aqui madeiras muito cremosas, muito leves. E ele vai ficando uma coisa assim, com uma groselha. É tudo muito sobremesa. Mas não uma sobremesa exageradamente doce. Lá no fim, depois de umas três horas que eu usei, eu percebi que ele me lembrou um outro perfume. Que é o Honey and Lemon de L'Occitane. O Lemon and Honey de L'Occitane. Ah, é assim. Eu vou colocar o nome e a foto aí pra vocês verem, tá? Pra ter uma ideia. Ele me lembrou aquele lá. Só que aquele lá, da L'Occitane, ele é mais doce e é cheirinho de limão a parte cítrica. Aqui no Nhi, não é limão. Mas naquele lá é. Então teve essa diferença. Mas ele me lembrou, sabe? Aquele cheiro de uma sobremesa. De uma torta bem cremosa, sabe? De uma torta cítrica bem cremosa. Então ele me lembrou. Mas não é exageradamente doce. Não é um perfume enjoativo, aquele doce enjoativo. É um perfume que a gente sente que tá muito gostoso, muito confortável. O almíscar que tem aqui no Nhi, ele traz uma coisa de limpeza, de conforto. Não é tanto o limpo, o almíscar que tá aqui. É aquele almíscar do abraço, do conforto e um pouco de elegância também. As madeiras que tem aqui são madeiras elegantes. A gente pode sentir um pouquinho de cedro que traz aquela coisa que corta um pouco. Toda essa coisa doce cremosa, tudo muito doce cremoso. Ela corta e traz um pouco da elegância que esse perfume proporciona. Então, por isso que eu falei pra vocês, ele muda. Não é a primeira borrifada ali que vai fazer você se apaixonar por ele, porque ele é muito gostoso. Ele não fica aquilo. Ele vai dando uma mudada. Ele estaciona, fica linear. Você pensa, é só isso? Não. Dá um tempo que depois ele vai voltar, ele vai trazer coisas. Só que ele tem uma linearidade, assim, entre uma fase e outra, bem grande. Bem interessante a maneira como esse perfume se desenvolve. A fixação dele é monstra. Vai de banho a banho tranquilo. Nossa! Não precisa nem pensar, gente. No momento que você passa, logicamente que ele invade todo o ambiente, né? Não tem... Todo perfume faz isso, invade todo o ambiente. Passado, assim, uma hora, uma hora e pouco, ele vai dando aquela caidinha. Mas as pessoas vão sentir... E você... A gente vai... Ele fica tanto tempo com a gente, que tem um momento que você não tá sentindo ele mais. Mas quem tá perto vai sentir. Você vai deixar um certo rastro. Então, é um perfume que serve como assinatura. Você pode usar de janeiro a janeiro. Apesar desse doce, ele não é um doce forte, exagerado. Quem não gosta de perfume doce, pode ser que vá gostar. Porque não é exagerado. Você pode usar pra trabalho. Pode usar pra evento. Pode usar em qualquer lugar. É um perfume muito coringa. Muito assinatura. Muito gostoso. Desde que você goste dessa tendência... Tendência a perfumes mais adocicados. Mas não é um perfume exageradamente doce, gourmand, pra formigas, formigas profissionais, não. Pode ser pra formigas iniciantes. Pode ser assim, viu? Então, o que mais que eu tenho pra falar? Gente, ele traz uma coisa gostosa. Esse almíscara fez uma diferença muito grande. Tem o âmbar aqui, ele é ambarado, né? Ele tem um âmbar aqui muito gostoso. Aquele âmbar amadeirado, muito bom. Sabe? Não é o âmbar... O âmbar mesmo, é o âmbar gris, sabe? Aquela coisa fresca. Então, tem esses contrastes, os contrapontos. Muito gostoso esse perfume. Muito bom, realmente. Em termos de similaridade, eu não posso falar nada porque eu não conheço o original. Eu estou falando deste perfume por ele mesmo, tá bom? Estou falando deste aqui, criação da parfum. Então, não sei dizer sobre a similaridade. Estou falando sobre a performance, sobre o que eu senti na pele, o desenvolvimento dele. Só isso, tá? O que eu vou falar agora? Ah, gente! Se forem comprar qualquer coisa lá na Parfum, use o cupom do canal, que é PERFUMENOSSO, tudo junto em maiúsculo. Você tem 10% de desconto em qualquer produto lá. Pode ser desse tamanho, pode ser o maior. Você que escolhe, faça a sua simulação lá e veja o que te satisfaz, né? Tem de 10, tem de 15, de 50 e de 100. Esse daqui, gente, eu recomendaria... Geralmente eu falo, compre sempre o menor, né, gente? Eu falo assim. Sempre falo isso, compre sempre o menor. Mas esse daqui eu recomendaria comprar um tamanho maior, viu? Recomendo bastante. Compartilhável, totalmente compartilhável. Eu acho interessante pra meninos e meninas usarem à vontade. À vontade. Muito bom, realmente. Tô num... Sabe, gente? Tô numa nuvem aqui muito gostosa. Muito bom. E tô fazendo assim, ó. E tô sentindo... Sabe quando você mexe com o ar, né? E o ar vem e aquele cheiro gostoso? Tá muito gostoso, realmente. Se você já conhece aquele de L'Occitane, você já tem uma ideia de como é esse aqui. Só que aquele lá é mais limão e mais doce. E esse daqui tem o cítrico, que não é limão, é menos doce e madeiras mais cremosas. As madeiras aqui aparecem... Atenção! Quem não gosta de perfumes amadeirados, não tenha medo. Não é aquela madeira pesada, masculina, invernal, não. São madeiras gostosas, madeiras leves, modernas, viu? Que mulheres usam, homens usam tranquilamente. Estão presentes em vários perfumes gostosos aí. Não fique com medo, não. Que são madeiras muito boas. Tem patioli aqui, que não é igual do Angel. É um patioli bem legal, bem gostoso. Pode ser sossegado, que não vai te dar nenhum problema, não. Então, o que eu vou pedir, né, gente? Se inscreva aí no canal. Se você gostou do que eu falei. Vem fazer parte da nossa turma aí. Então, tão legal. Comente. Se ficou alguma dúvida, pergunte aí. Nós vamos ler seus comentários. Todos, todos, todos. E vamos devolver em forma de vídeo. O link vai chegar aí até você. E ali seu comentário foi lindo. Nós vamos ler todos, tá bom? Então, comentem, comentem, dêem like. Não vai embora sem dar like, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.